Quem são os universitários brasileiros? Quais os cursos mais procurados? Qual a expectativa dos estudantes em relação ao futuro acadêmico? Para responder a essas e outras perguntas, um levantamento está sendo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com agências de pesquisa da China, que também está traçando um perfil de seus universitários. O estudo ainda está em andamento, mas os primeiros resultados foram apresentados hoje. O levantamento mostra que pelo menos 33% dos entrevistados, cerca de 800 estudantes, apresentaram ascensão social. Isso porque, ao entrarem na universidade, alcançaram maior escolaridade que os pais. Outro ponto da pesquisa. A maioria dos estudantes está satisfeita com a primeira escolha de curso. Não pense em mudar porque estou gostando muito bem, graças a Deus. Fiz uma pesquisa sobre os cursos que estavam em ascensão e eu sempre gostei muito dessa área de saúde. Aí eu optei por nutrição e depois do mestrado eu quero virar professora universitária. As cidades escolhidas para a pesquisa foram Brasília, São Paulo, Pequim e Xangai. Os entrevistados? Estudantes de no máximo 24 anos de universidades públicas, federais e particulares. O levantamento ainda está sendo feito e também quer saber a percepção dos estudantes chineses em relação ao Brasil e vice-versa. Já é possível traçar um panorama da opinião dos estudantes brasileiros em relação ao país asiático. Se a gente pergunta sobre a questão do meio ambiente, há uma visão do jovem brasileiro negativa em relação à contribuição da China nessa área. Quando a gente pergunta sobre os conflitos internacionais, há uma visão mediana. E quando nós perguntamos sobre a cooperação, integração entre os povos, há uma visão bastante positiva sobre o papel da China no mundo hoje. Pesquisadores brasileiros e chineses voltam a se reunir no final deste ano para comparar os dados dos dois países. A pesquisa completa só vai ser divulgada no ano que vem.